Antes de começar esse vídeo, eu quero que você pense em quantas pessoas você conhece que não tem Instagram. Eu, particularmente, conheço só três pessoas que não tem Instagram. De resto, todo mundo que eu conheço tem. Inclusive, as pessoas mais velhas. Não, eu não vou pensar pra pessoas mais velhas, né? Pra que escolher isso? Então, agora, faz esse exercício aí de pensar quem que é que você conhece que não tem Instagram e comenta aqui, ah, eu conheço só uma pessoa, eu conheço dez pessoas, enfim. E, enfim, coloca aqui nos comentários quantas pessoas você conhece que não tem Instagram. Então, eu acho que só por isso eu já te convenci de que o seu negócio precisa estar no Instagram, né? E se você tem poucos seguidores, não é porque não tem gente suficiente na rede social. É porque você tá fazendo alguma coisa errada nesse processo pra não conseguir tráfego de pessoas no seu perfil. E, por isso, no vídeo de hoje eu vou explicar qual que é o processo pra você conseguir seguidores no seu perfil do Instagram. Mas não só isso, principalmente pessoas que comprem de você e que estejam interessadas naquilo que você tá falando. Porque não adianta também ter um monte de seguidores que não tão nem aí com o que você tá falando, não curte as suas fotos, não comenta, não interage com você. São pessoas que tão ali como fantasmas e isso não adianta de nada. Então, por isso, nesse vídeo você não vai aprender uma coisa que é quantitativa e sim qualitativa. Porque você vai conseguir pessoas que realmente queiram estar ali no seu perfil. Então, fica no vídeo até o final porque eu vou te mostrar o que eu fiz no meu perfil e deu certo pra conseguir seguidores que comprem de mim. E se você tá nesse vídeo, é porque você tem interesse em vendas online. Então, eu vou deixar aqui na descrição um ebook gratuito sobre como criar a sua estrutura digital começando do zero pra fazer vendas online todos os dias. Então, depois desse vídeo, corre aqui na descrição e dá uma olhadinha. E o outro recado é que você precisa conferir agora se você tá inscrito no canal. E se você não tiver, aperta o botão inscrever-se porque tem vídeo assim toda semana por aqui. E se você gostou desse tema, deixa o seu like aqui pro YouTube espalhar esse vídeo pra mais pessoas. E o primeiro passo é a criação de conteúdo. E eu sei que todo mundo fala isso. Mas a grande verdade é que só criar conteúdo não é o suficiente. Você precisa criar um conteúdo estratégico. Ou seja, antes de criar cada publicação, você precisa definir qual é o seu objetivo com ela. Porque assim, você vai criar ela de acordo com o seu objetivo, passando estratégias pra alcançar ele. E esse é o grande segredo que as pessoas não te falam. Todo mundo fala que você precisa criar conteúdo, mas acaba não explicando que essa parte de pensar sobre os seus objetivos com cada post é muito mais importante do que a criação do próprio conteúdo em si. O segundo passo é otimizar tanto o seu perfil como cada publicação isolada pra conseguir atingir mais pessoas. E se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar aqui na descrição o meu guia de Instagram pra negócios. Que é um ebook super completo, onde eu ensino como que você faz pra otimizar o seu perfil, pra conseguir mais seguidores, conseguir mais gente vendo seus anúncios, atender melhor essas pessoas e finalmente conseguir vender pra elas. Então existem várias coisas que você precisa fazer no seu perfil, colocando palavra-chave, colocando hashtag da forma certa, publicando no horário certo, a postagem certa. Então existem vários detalhes que às vezes a gente deixa passar despercebido e por isso não tem sucesso em vendas no Instagram. Eu coloquei tudo que eu sei sobre isso, tudo que eu usei pra conseguir vender até hoje nesse guia que eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar passando no card aqui também. Depois desse vídeo, vai lá dar uma olhadinha porque eu tenho certeza que você vai gostar. A terceira etapa é você conseguir tráfego de pessoas. E aí existem dois tipos de tráfego. O tráfego orgânico, que é quando as pessoas organicamente vão visitar o seu perfil, ou seja, apareceu ou no explorar ou nos sugeridos, né? Quando aparece perfis sugeridos pra pessoa seguir o seu perfil, apareceu ou alguma publicação sua. Enfim, essa pessoa te achou ali de uma forma orgânica, sem que necessariamente você pagasse pra algum anúncio aparecer pra ela. E o tráfego pago é quando você paga o Instagram pra mostrar pra aquele público específico. E aí muita gente comete o erro de clicar no impulsionar das publicações lá no Instagram ou até mesmo no Facebook. Mas o pulo do gato ou o jump do cat é que você precisa fazer isso pelo gerenciador de anúncios, que é lá no Facebook. Porque assim você consegue colocar minuciosamente cada característica do seu público-alvo pra conseguir atingir a pessoa certa. Então assim os seus anúncios ficam mais personalizados e a chance de você vender pra essas pessoas é muito maior. Mas é claro que pra fazer isso você já tem que ter definido qual é o seu público-alvo. E se você ainda não conseguiu definir isso, eu também ensino nesse guia que eu vou deixar na descrição. Outra forma de conseguir tráfego é o Transmídia, que basicamente é você estar em várias mídias ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que eu tô aqui no YouTube, eu também tô no Instagram, eu também tô no Pinterest, eu também estou no TikTok. Ou seja, eu tenho várias fontes de pessoas vendo. E não necessariamente quem tá aqui no YouTube tá lá no Instagram também. Então se eu tiver nas duas plataformas, eu consigo atingir as duas pessoas. E isso é bem legal, porque tanto passa uma imagem de profissionalismo, como também a pessoa tá sempre lembrando que você existe. E a terceira forma que eu separei aqui pra você conseguir tráfego de pessoas é com interação. Você precisa interagir com outros perfis pra eles interagirem com você. Porque às vezes a gente acha que por um milagre as pessoas vão comentar, vão curtir a nossa foto. Mas isso não acontece. Se você não comenta a foto de ninguém, não curte a foto de ninguém, não se faz presente no perfil de ninguém, você também não vai conseguir que as pessoas façam isso por você. Então você precisa fazer comentários. E não só assim, coloca um emoji ou alguma coisinha simples assim só pra fazer rápido. Não é isso. É você realmente ler aquela publicação da pessoa, entender o que ela tá falando, e fazer um comentário que realmente faça sentido. Isso parece bobo, mas uma vez eu consegui mais de 100 seguidores com um comentário que eu fiz, que até eu fiquei boba de ver. Era uma publicação sobre parcerias, e aí eu falei, né, sobre a minha experiência com parcerias, e simplesmente brotou, gente, do nada no meu perfil, começou a aparecer muito seguidor. Porque eu realmente me interessei por aquele post, li, entendi o contexto, e fiz um comentário, né, que cativou as outras pessoas. Então por mais que essa dica pareça boba, ela faz toda a diferença. E por último, você também pode fazer parcerias. E eu confesso que esse é o meu método favorito, porque quando eu fiz a minha primeira parceria, eu fiz 10 vendas em um único dia, com o meu parceiro fazendo um story. Então se você quer saber como que eu fiz isso, comenta aqui embaixo que eu vou gravar esse vídeo pra vocês, porque vale um vídeo isolado só pra falar sobre isso. Porque realmente foi uma parceria de muito sucesso que eu consegui fechar. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o seu like aqui, e não se esquece de se inscrever no canal, porque tem vídeo assim toda semana. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau!